E aí, gente querida? Tudo bem? Carla aqui. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você gostar do conteúdo, você já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho das notificações aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. Curte, comenta, compartilha, faz tudo que você puder aí pra me animar, pra me motivar a gravar mais vídeo aí pra você, tá bom? Deixa o like do amor, que o like do amor é muito importante, beleza? Bom, meninas, eu não podia deixar de falar da minha careta nova, né? Que agora eu tô com uma careta nova. Que eu tô com, como diria Mussum, ó, sorriso com grades, né? Depois de véia, eu fui colocar aparelho. Inclusive, coloquei esse aparelho hoje. E já cheguei do dentista e vim aqui gravar esse vídeo pra você rapidinho. Gente, tô me sentindo um pouco ainda desconfortável, claro, eu tô com um pedaço de ferro, né? Tô com um metal aqui na minha boca, que incomoda aqui, né? O lábio superior. Mas, graças a Deus, não sente dor nem nada. A doutora Tati Salinas aí, da Clínica Odontológica Salinas, deu um amor. Ela conversa bastante comigo, né? Conversou bastante. Porque, gente, é um cagaço de sentir dor, que a pessoa aqui sente dor pra tudo, né? Sente dor pra fazer sobrancelha, assim, segurando um olho, segurando outro, tá? Que coisa de maluco, né? Aí, depois, eu pensei, nossa, vai fazer a montagem hoje do aparelho, vou tá lascada, né, gente? Vai doer que soa. Mas, graças a Deus, não doeu. Ela tem mãos de fada, assim, mão muito leve. E eu amei, tô me achando, né? Porque era, realmente, pra eu ter feito isso, né, gente? Mais nova, né? Mas aí, a pessoa foi protelando, foi dando prioridade a outras coisas. E, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todos os dias, se vendo no espelho escovando os dentes, tem muita diferença do que se ver no vídeo. Porque o que me acendeu, assim, sabe? Um alerta, um radar aqui, foi quando eu comecei a me assistir no YouTube. E eu falei, gente, meus dentes, realmente, eles estão muito mais avarelados do que eu consigo identificar no meu espelho. E estão muito tortos, né? Tanto a arcada superior, quanto a arcada inferior. Eu falei, eu preciso mudar isso. Porque, sim, a gente trabalha com a imagem, a gente vem de beleza, a gente vem de autoestima, né? Eu não posso estar toda esculhambada, com os dentes todos tortos, né? Não é legal. Então, assim, é um cuidado que eu preciso ter comigo, que eu posterguei a vida inteira de medo. Olha, uma época era medo, outra época era falta de dinheiro, falta de recursos. Porque hoje é muito barato você pagar o aparelho, né? Eu tô pagando R$70,00 na manutenção. Mas, antigamente, era muito caro, né? Colocar aparelho. Então, uma hora era falta de tempo, né? Porque trabalha demais. Tá numa empresa, trabalha demais. Tem convênio odontológico, não consegue colocar, porque não tem tempo. É aquela loucura de sempre. Mas tá bom, graças a Deus, coloquei. Hoje, tô bem feliz, né? Não sei se eu vou ficar tão feliz quanto a alimentação, que eu tô aqui morrendo de fome. Preciso fazer uma sopinha avô, um chazinho de erva doce, né? Se deixar, gente, eu tomo um litro de café por dia, que eu sou a louca do café. Eu amo café, né? Suspeito, desconfio de quem não gosta de café, tá bom? Eu amo chá, mas café, assim, é minha paixão, entendeu? E vou dar um tempinho no café, né? Que eu vou deixar de tomar, vou dar um tempinho pra amarelar tanto, né? Porque eu fiz também duas restaurações. Ela fez aqui a raspagem, né? Fez a limpeza e tal. Pra dar uma, né? Acabei de colocar o trem, né, gente? Vamos dar segurada, né? Não posso comer nenhum alimento duro, senão quebro os bráquetes aí, já viu? Então, era isso que eu queria falar pra vocês também, porque como vir aqui, né, e não falar desse sorriso. Coloca aqui embaixo o que você achou, né? Fica meio, né, um rostinho, sei lá, meio infantil, né? Meio esquisitinho pra falar, mas eu vou me adaptar e vocês vão se adaptar também, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre o que eu comprei pra colocar aqui no meu biombo. O meu biombo, vocês sabem, né? É a minha vitrine, ele faz duas funções aqui. De um lado é o provador e do outro lado é a minha vitrine, onde eu coloco uma... Hoje ele tá com a decoração ainda de cerejeira, né? Que geralmente a cerejeira, ela remete mais ao outono mesmo, ou primavera, né? Mais primaveril, mas... E tá com luzes também, né? Com pisca-pisca, que eu até quero comprar um pisca que não pisque. Ou aquelas bolinhas, sabe? Aquelas bolas maiores, assim, tipo lâmpadas ou bolas maiores, tá? Pra dar um efeito mais bonitinho, uma cor mais quente, né? Não só luzes brancas, mas um jogo de luzes brancas com amarelas, pra dar aquela coisa de conforto. E então eu vou trocar a minha vitrine, vou tirar a cerejeira e o pisca-pisca, e vou colocar essa folhagem aqui de outono. Olha só, eu comprei essa daqui, que é aquela típica folha de outono mesmo, começa aqui embaixo com verde oliva, depois ela vai alaranjando, tá vendo? Achei ela muito bonita. Eu paguei R$13,00 lá na loja Vidro e Companhia, fica na Rua Benjamin Constante, aqui no centro da minha cidade, em Suzano. Eu amo essa loja, é uma loja que você encontra de tudo, gente. E essa folhagem eu encontrei lá no piso superior, tá? Vai anotando aí, R$13,00. Tudo que eu comprei, gente, deu menos de R$60,00. Se eu não me engano, deu R$52,00 ou R$53,00, se eu não me engano, tá? Eu fiz a conta? Fiz. Mas esqueci? Já esqueci, né? Aí, comprei essa folhagem também, ó, que é super outonal também. Tá vendo? Paguei R$8,00. Olha só. Só que uma só eu achei pouco pra colocar no biombo, né? Então, pra otimizar o meu biombo, ele ficar um pouquinho mais cheinho, eu comprei duas. Aí, a outra é essa aqui, ó. É a mesma, na verdade, vem no saquinho aqui, ó. Eu paguei R$8,00. Então, só aqui foram R$16,00. Então, vai anotando aí, R$16,00 mais R$13,00, ok? E aí, no lojão da economia, que fica aqui no bairro Dona Benta, que é um bairro próximo ao bairro onde eu moro, onde tá a loja, né? Eu comprei esse galho também com esses raminhos, que também é pra dar uma ajudada, ó. Já saiu aqui, mas eu vou tirar mesmo, porque eu vou colocar nas frestras do biombo, né? Pra otimizar o espaço lá do meu biombo, ficar uma decoração mais cheinha, sabe? Então, foi isso daqui que eu comprei. Esse eu paguei R$13,90, tá? Já coloca aí R$13,90. O que mais que eu comprei? Aí, lá na Vidri Companhia, isso daqui, gente, as folhagens, vai ser só... As folhagens serão só pra decorar o meu biombo, a minha vitrine. Vocês vão ver lá depois. Eu vou colocar lá, vou fazer reels, né? Vitrine do dia, tal. Vitrine da semana. E aí, vocês vão ver já com a coleção de outono, tá? Aí, vocês sabem que eu sou o quê? A louca dos brindes. Eu amo dar mimo pras minhas clientes, né? Como eu lancei a coleção Brisa, né? E eu pensei, gente, eu preciso dar algum mimo diferenciado pras minhas clientes, né? Porque elas gostam de ser surpreendidas. A gente tem que ficar variando no mimo. Aí, eu pensei em fazer uma caixinha, ou tipo assim, sabe uma caixinha de sachê? De sachezinho de... De perfume, né? Pra você colocar no seu gaveteiro, na gaveta da cômoda, ou na gaveta dos guarda-roupas, no seu closet, ou no seu banheiro, né? Aí, eu comprei esse pacote aqui, olha, de folhas secas, tá vendo? São folhagens secas, tingidas, né? Coloridas. E aqui, eu paguei R$8,00 por esse pacote, tá? R$8,00. E como que eu vou fazer esse mimo? Pensei em fazer assim, ó. Tá vendo essa caixinha? Que eu coloco o meu hidratante, ou a máscara, o álcool em gel, tal, né? Essa caixinha, eu paguei R$1,30. Eu já tinha, tá? Mas aí, só pra você saber quanto que foi. R$1,30. Coloquei aqui dentro um pedacinho de papel de seda, tá vendo? Esse branco é um papel de seda. Coloquei aqui as folhagens, né? Que super remeteu ao outono. E coloquei também, olha só, um mini sabonete, né? Já que a gente fala tanto sobre autocuidado, né? Sobre perfume. Porque a gente, que é mulher, a gente ama uma casa perfumada, né? A gente gosta de estar perfumada também. E eu pensei, gente, por que não? Colocar isso, né? Pra cliente colocar lá na gavetinha dela, no banheiro, no lavabo, onde ela quiser. É um mimo, né, gente? Aí eu fiz assim. Mas aqui, tá vendo? Desse jeito, ó. Falta alguma coisa. Falta o quê? Uma fita, um laço, né? Pra fazer aí a finalização, pra dar aquele acabamento mais charmoso. Só que a jumenta aqui esqueceu de comprar a fita, gente. Né? Eu esqueci. E aqui eu tô querendo colocar uma fita mais assim, pro tom de terracota, sabe? Esses tons mais terrosos que remetem ao outono. Mas eu só achei essa fita aqui, que é a minha fita de caixinha de presente de Natal. Tá vendo? Dourada. Mas só pra vocês terem uma noção de mais ou menos como é que vai ficar. Essa da... Esse laço aqui, gente, é muito grande pra caixinha, sabe? Eu já não curti, não. Mas só pra você ter uma ideia que eu vou fazer um laço aqui. Ó. Tá vendo? O laço é muito grande, né? Não ficou legal. Então, eu vou comprar um massinho de fita fina na cor, no tom terracota, e vou colocar aqui, e vou fazer tipo uma caixinha de presente mesmo, sabe? Quando você coloca aqui, aqui, cruza e faz o laço. Eu quero fazer assim, ou o laço aqui, ó, faz esse cruzadinho, tipo caixinha de presente, põe o laço mais pra cá, ou eu coloco ele aqui no meio, ou mais aqui no meio não, porque senão perde a beleza aqui da caixinha, né? E vou fazer um teste também. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Aqui. Vocês sabem que eu também dou o brinquinho de pérola, né? Como vocês dão também, no saquinho de organza, tá? Olha só. Gente, tá vendo que esse saquinho é menor, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei no outro vídeo. Deixa eu mostrar agora, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só. Eu estou com três tamanhos de saquinho de organza, olha, três tamanhos. Esse aqui é o Alkingel. Vou tirar aqui. O cartãozinho Fidelidade, que inclusive é de uma cliente minha, que elas vão deixando o cartão aqui porque elas falam, Carlinha, eu esqueço, porque eu troco de carteira, eu troco de bolsa, eu nunca sei cadê. Aí eu falo, então deixa aqui, mulher, né? Aí tem uma caixinha só delas aqui. Olha só, tá vendo os tamanhos, ó? Olha. São tamanhos diferentes. Então, esse daqui, gente, se eu não me engano, eu paguei que foi 40 centavos ou foi 30 centavos, agora eu não me lembro, tá vendo? Porque ele é menorzinho, tá? Esse aqui, maiorzão, foi 60 centavos e esse daqui foi 50 centavos, porque saiu a 5 reais o pacotinho com 10, certo? Então dá pra perceber aí que são tamanhos diferentes, né? Dá pra perceber aí. Se eu não me engano, esse foi 40 centavos, esse 50 centavos, esse eu tenho certeza que foi 60 centavos, tá? Que é o maior. Aí o que eu vou fazer? Eu quero colocar a folhagem, de repente eu coloco até nesse, né? Nesse menorzinho, que é um sachêzinho perfumado, né? Vocês sabem. Aí eu tô pensando em colocar as folhagens folhagens, assim, vou colocar aleatoriamente aqui pra vocês verem mais ou menos como é que vai ficar. Não é mesmo? Ó. Olha só. Só pra vocês verem mais ou menos como é que vai ficar. Certo, biscoitos? E aí, peraí, me ajuda aí. Vamos ver aqui. Olha. Tá vendo? E aí eu venho com o sabonetinho. Que assim também, vocês sabem, vai ficar muito mais barato, né? Olha só. Coloca nos comentários aí pra mim, meninas, o que que vocês acham mais legal. Eu deixo assim no sachêzinho, no saquinho de organza ou deixo na caixinha? O que que vocês acham? Tá? Aí vocês falem aí pra mim. Tá bom? Então, esse vai ser o mimo que eu vou dar pra minha cliente quando ela comprar peças da minha coleção brisa, tá? Que é a coleção de outono. Quanto que eu paguei pelo sabonetinho? Gente, eu tava com uma pressa desgramada porque eu comprei isso aqui ontem assim que eu saí lá do médico, né? Aí eu saí da clínica e falei, ah, vou dar um giro porque eu quero comprar as coisas. E foi onde eu comprei aqui as folhagens, né? Pra fazer a vitrine, a decoração da vitrine. E aí, na verdade, eu não queria sabonete assim. Eu queria sabonete artesanal, sabe? Com aquela pegada assim de maracujá, de morango, de baunilha. Eu queria essa coisa mais artesanal. Mas, gente, não achei aqui na minha cidade. Aí, conversando, dentro de uma loja perguntando a respeito, né? Se tinha lá. Ela falou, eu não tenho, mas lá no Torra Torra, que é uma loja de departamento, não sei se tem aí na sua cidade, no seu estado, mas aqui em São Paulo tem muita, né? É uma rede mesmo. É moda feminina, eles trabalham com moda masculina, infantil, e cama, mesa e banho. E também, ela falou pra mim, olha, lá no Torra Torra, lá em cima, no piso superior, lá no caixa, você vai encontrar o sabonetinho. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu paguei 12 reais. Tá? Tá aqui, ó. 11,99, né? A câmera tá invertida. Paguei 11,99 por 6 mini sabonetes. Tá? Saiu 12 reais 6 sabonetes. Eu gosto muito do sabonete da linha Alquimia, que vende lá na loja Renner. Eu amo. Acho o cheiro maravilhoso, super agradável. Só que eu tava com preguiça, porque eu tava no centro da cidade, o shopping um pouquinho mais afastado, mas dava pra eu ir, mas eu tava cansada, já tinha passado no método, que eu já tinha andado pra comprar minhas coisas. Eu falei, vai ser a última coisa que eu vou comprar, que eu vou tentar fazer esse mimo. Tá bom? Então, vocês anotem quanto eu gastei mais 13 reais. Gente, eu acho que foi isso. Ou 52, ou 53, ou 54 reais. Foi menos de 60 reais, eu tenho certeza. Aí, aqui, só vai faltar a fita, né? Pra dar o acabamento, o lacinho mais fino, pra dar esse acabamento ficar mais bonitinho. Mas aí, vocês falam pra mim aí, se vocês acharam mais legal assim, assim, o brinde vai ficar mais barato, porque aqui, ó, esse sachê é 40, centavos. E aqui, nessa caixinha, é 1,30 reais. E vai mais um pouquinho mais de folhagem, né? Aí, vocês veem aí o que vocês acharem mais legal, comenta comigo aí, que eu vou dar de presente pras minhas clientes que comprarem as peças da nova coleção. Ah, outra coisa que eu comprei também, pra não fazer na gráfica, porque na gráfica é quantidade, né, gente? Eu falei, ah, não quero gastar com isso agora. O que eu fiz? Fui lá na loja Mi Amor, que é uma loja que tem aqui na minha cidade, e comprei esse bloquinho. Olha só. Olha que graça. por que que eu comprei esse bloquinho? Pra fazer os meus recadinhos personalizados, né, de agradecimento pras minhas clientes. Eu comprei nesse tom aqui, ó, tá vendo? São os tons do outono, tom mais terrosos, né, tem aí o laranja, o terracota, o marrom, e eu falei, gente, tem tudo a ver com a coleção brisa, vou comprar pra fazer o recadinho de agradecimento pras minhas clientes. paguei quatro reais, tá? Aí, eu fui na loja chamada Lojas Mel, não sei se você conhece, vocês têm na sua cidade. Na minha cidade tem no shopping, abriu há três meses aqui no centro. Aí, eu vou conversando com as meninas que eu olhei no caixa e eu vi isso aqui, ó, álcool em gel individual, né, 70%. Então, você abriu, né, já, já, tem, a moça tava falando lá a caixa da loja, falou que tem gente que usa duas vezes, né, mas isso aqui é pra usar numa pegada só. Sabe quanto esse brinde, gente? 29 centavos. Paz, vem vocês, é o brinde mais barato que eu já comprei na minha vida, 29 centavos. Aí, comprei alguns, tem mais uns ali que eu deixei, porque a 29 centavos, você sabe, né, eu arrastei o bonde, né, comprei a caixa, né, porque eu sou dessas. Porque, olha só, a cliente que vier comprar de mim uma t-shirt de 29,90, 39,90, né, eu posso dar esse brinde pra ela. E você também, que tem arara aí de preço único, de 20 reais, né, de 25 reais, pra não dar um presente, um mimo mais caro, mas não deixar de dar mimo, dá esse alquim gel, gente, achei super legal. Inclusive, tem uma hamburgueria aqui na minha cidade, se eu não me engano, acho que eu comprei na Pittsburgh, pedi aqui, é a hamburgueria artesanal, né, e além de ketchup, né, dos molhos, tal, do guardanapo, eles mandaram também o alquim gel, gente, achei tão legal, sabe por quê? com a pandemia, né, gente, com a crise de saúde, eu não sei você, mas eu acabei adquirindo o hábito de ter o alquim gel sempre na minha bolsa, tanto é que é um dos mimos que eu dou pras minhas clientes aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ó, aqui, ó. Né? É um dos mimos que eu dou pras minhas clientes, tá vendo? O álcool. Porque a gente coloca no carro, coloca na bolsa, né, tá vendo o alquim gel aqui, ó. Então, assim, já virou hábito. E tem álcool que ele resseca um pouco mais a mão, né, eu também uso o meu hidratante, então elas sempre vão alternando. Carlinha, ai, dessa vez eu não quero hidratante, eu quero o alquim gel que o meu acabou, tal, então elas, às vezes, colocam o álcool delas e acabam, é, elas continuam, né, utilizando aqui a bisnaguinha, né, vocês sabem, plástico demora pra caramba pra se deteriorar no aterro sanitário, né, no meio ambiente. Então, assim, eu achei bem legal. Então, eu não sei você, mas foi um hábito que eu adquiri, minhas clientes também, então eu achei bem legal se você achar aí na sua cidade, ó, 29 centavos, você não deixa de dar um mimo pra sua cliente. Gente, pra quem recebe é tão legal que às vezes você não tem o alquim gel ali, a pessoa trabalha, ela precisa, sabe, ela utiliza meio de transporte, é um, sabe, é uma escada rolante que ela pega ali no corrimão, é um, sei lá, é, se segura no ônibus, se segura lá naquela barra de ferro do trem, então isso daqui faz toda a diferença no dia a dia dela e é um cuidado, né, é um carinho que você dá pra sua cliente. Bom, meninas, por hoje é só, vou finalizando esse vídeo por aqui, se você gostou, você já sabe, deixa o like do amor e nos próximos vídeos eu vou falar sobre a campanha do Dia das Mulheres, né, da Semana da Mulher, não fiz nada ainda, tá, pra Semana da Mulher, mas também, eu tô assim, gente, eu tô, eu não sei mais muito o que fazer, na verdade, porque daqui a pouco em maio já vem Dia das Mães que a gente espera em nome de Jesus bombar as nossas vendas aí, eu sei que essa Semana da Mulher a gente vende mais, tô atrasada, né, hoje é dia 2, né, é 2? Não, hoje é dia 3 de março, né, tô um pouquinho atrasada aí, mas como é loja online também, né, eu falei, ah, eu posso me permitir fazer um dia, 2, 3, eu não posso esquecer do dia 8 de março, então, eu mandei fazer, não mandei não, eu pedi pra minha amiga, eu comprei aquele papel canson, sabe, papel cartão, no tom creme, que é um A4, opa, bati o pé aqui na mesa, e pedi pra ela fazer um recadinho, né, pras mulheres, e aí eu vou dar de presente, mas eu não sei, olha só, o que que eu dou, cadê, eu até comprei, né, esmalte, tá, até comprei os esmaltes aqui, vou mostrar aqui pra vocês, comprei o nude, que eu acho muito fácil de agradar, né, eu acho o nude super chique, e comprei o vermelho também, que eu acho que são cores que você agrada, então, eu conheço as minhas clientes, eu sei aquelas que vão amar um vermelhão na unha, que vão amar um vermelhão na mão, e aquelas que vão preferir o nude, então assim, eu comprei dos dois, tá vendo, o vermelho e o nude, comprei nessa marca Risqué, porque é hipoalergênica, eu amo essa marca, é o esmalte que eu utilizo, ah, eu utilizo também da Juliana Paz, tá, me perguntaram qual é a cor desse aqui, agora é um lavanda, não sei o nome, tá, mas é tipo um lavanda, mas é da Juliana Paz, esse tom que eu tô na mão aqui, e, mas eu amo muito esse aqui, da Risqué, e ele tava 3,30, tá bom, comprei o Love, e comprei o Bale, nude Bale, já usei os dois, eu amo, tem uma cobertura super legal, aí, o que que eu tô pensando, eu não sei se esse brinde, eu dou agora, para o mês das mulheres, né, a semana da mulher, e tal, que é claro que eu vou estipular um valor, né, que eu paguei 3,30, ainda vai dentro do, do Paranauê aqui, né, gente, vocês sabem, né, tudo é dinheiro, entendeu, eu não vou dar de qualquer jeito, eu vou colocar, assim tá feio, né, eu tenho que arrumar um jeitinho, colocar no menor, não sei, e aí eu pedi para a Fabi, a minha amiga Fabi Brantes, da Telemonar, imprimir para mim, que eu tô sem computadora impressora, imprimir o recadinho aqui, uma tagzinha, sabe, vai ser tipo uma tagzinha assim, né, de dia das mulheres, com uma frase, né, um dizerzinho, mas no próximo, é, no próximo vídeo, eu mostro para vocês, tá bom, eu acho, que eu vou dar o esmalte de brinde, mas eu vou estipular um valor de compras, para dar o esmalte de brinde, tipo, não vai ser, comprou uma camiseta, leva o esmalte, né, uma t-shirt que leva o esmalte, aí também não dá, né, amigo, mas vou fazer isso, tá, o que mais que eu vou falar, gente, vou falar sobre assessoria, tá bom, estão me pedindo muito, já faz mais de um mês, que as pessoas me pedem, é, assessoria, para que eu preste essa assessoria, para vocês, agora que nós estamos, com mais de 570 inscritos, te agradeço, muito obrigada, do fundo do meu coração, tá, sabe, que o sangue de Jesus, cubra cada uma de vocês, que vocês sejam muito abençoadas, eu agradeço que vocês, assim, o conteúdo que eu gero aqui, na maior simplicidade, que é o meu dia a dia, tem contribuído aí, com o dia a dia do seu negócio, muito obrigado, por você se inscrever no meu canal, muito obrigado, por você indicar, me indicar para outras amigas, e elas se inscrevem também, obrigada por cada palavra de carinho, de incentivo aqui no YouTube, e lá no direct também da loja, tá bom, gente, eu agradeço demais vocês, e agora, como eu cresci mais, assim, pequeno ainda, eu tenho muita consciência, que são poucos seguidores, mas para mim, já é muito, né, e, agora, muitas pessoas, vem me pedindo, essa mesma coisa, né, Carlinha, faz assessoria para mim, porque eu sou de outro estado, eu não posso viajar, meu estado está com lockdown, sei que no braço, está com restrição de horário, eu tenho medo de ir até aí, não conseguir fazer minhas compras, eu tenho que trocar a coleção, né, eu já preciso de roupas meia estação, outra sala, eu moro no estado mais quente, mas eu gosto de comprar jeans e malhas, aí em São Paulo, eu sei que o preço é melhor, a variedade é maior, então, assim, meninas, no próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre assessoria, tá, já venho analisando, já venho pesquisando, venho conversando com as assessoras, porque eu não sou desse ramo, não sou desse segmento, né, e eu preciso entender como é que isso funciona, para eu poder prestar serviço para vocês, então, de antemão, eu já digo, sim, eu vou prestar assessoria para você, tá bom, mas no outro vídeo, a gente vai falar como vai funcionar, valores e tudo mais, tá bom, meninas, então, 24 minutos, eu sou a rainha dos 26, vocês já sabem, né, vou finalizando por aqui, muito obrigada por você estar comigo, e até um próximo vídeo, viu, beijo, tchau.